Presidente, como é que está a questão da compra da gestão da arena? E o que representaria financeiramente a curto prazo para o Grêmio a compra da gestão? Embora seja uma despesa, é a única alternativa qualquer que ele tem rapidamente fazer novas receitas. É uma guia de despesas, mas também é uma guia de despesas. O Grêmio tem uma estratégia de clube, adquirida em que tinha muita operação para todos os países. Inclusive a autoestima da torcida, para não alavancar, através dos sócios, inclusive para criar mais receitas, vender as locações, criar mais dinheiro, que aquilo possa gerar muito mais do que o Grêmio gera hoje. Não gera absolutamente nada, o Grêmio. O Grêmio não paga dinheiro. O negócio está em função da recuperação inicial com seus tempos indefinidos. Mesmo assim, o Grêmio trabalha em linhas de atuação, identifica estratégias que possam levar esse problema da recuperação inicial. O que eu posso dizer para transmitir a procura seguinte? O Grêmio está muito atento a tudo o que está acontecendo, está muito dirigente e trabalhando muito forte para abreviar o máximo do tempo possível, independente da recuperação inicial do processo inicial. Presidente, estacionou ou retrocedeu diante dos últimos acontecimentos? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estacionou. Estacionou. Estacionou, mas está se buscando alternativas para, obviamente, na primeira, na segunda, na terceira, na terceira, na terceira... É impossível ter hoje, por exemplo, uma churrascaria na arena? Não é impossível. Não é impossível. Mas quem tem que fazer essa alocação é da escola de linhas, não é o Grêmio. Não entra nada para o Grêmio. Não entra nada para o Grêmio. Agora, não entra para o Grêmio. Eu acho que todo esse imbórdio acabou criando uma certa... A animia criou uma certa fragilidade negocial. Esse processo acabou. A expectativa do Grêmio assumir as pessoas, a expectativa do Grêmio assumir de fazer negócio com ele, isso eu reconheço. Ele gerou uma certa alegria negocial do equipamento. Espero que isso tudo, na aposição da operação do Grêmio, venha rapidamente a ser seguro. O senhor tem um número aproximado? Quanto o Grêmio gasta para jogar na arena? Quanto o Grêmio paga para jogar? Um milhão e meio. Um milhão e meio. Presidente, ano passado o senhor trabalhou com algumas projeções para deixar esse negócio finalizado no programa da arena. Neste momento, não há nenhuma perspectiva de data, projeção meio do ano, fim do ano, nenhuma. Obrigado.